O Brasil já tem 210 milhões de habitantes. A população cresceu pouco menos de 1% segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Dessa vez, Roraima saiu na frente. Com mais de 5%, teve o maior crescimento populacional entre as unidades da federação. A crise na Venezuela fez muitos imigrantes fugirem para o Estado brasileiro. São Paulo ainda é o mais populoso do país, com quase 46 milhões de pessoas. Os números relativos a julho foram divulgados hoje pelo IBGE. Agora superamos a marca de 210 milhões de habitantes no país, uma alta de menos de 1% em relação à população estimada do ano passado. As 27 capitais reúnem quase 24% dos habitantes brasileiros, o equivalente a mais de 5 milhões de pessoas. Essa concentração é histórica, segundo o IBGE. O país tem mais de 5.500 municípios e menos de 1% das cidades reúnem 66 milhões de pessoas. As regiões metropolitanas têm crescido mais do que as capitais, porque está ficando muito caro viver nos grandes centros urbanos. O levantamento ainda mostrou outra tendência. O Brasil está envelhecendo. Se por um lado, o número menor de crianças faz a população envelhecer, a gente tem como desafio ter uma população de idosos que seja mais saudável, mais ativa. A gente tem que adequar as políticas públicas à população que aí está.